Quando o professor me falou do projeto, eu levei um susto, porque é um projeto inovador e que nós não vemos no mercado um projeto desse, um armário que seca e deixa as roupas prontas para o uso. É um projeto que vem atender as pessoas que moram em lugares pequenos, como kitnets e apartamentos, onde eles não têm a área de serviço para deixar a roupa para secar. Então, dentro do apartamento dele, o kitnet, ele consegue, de um lado do armário, guardar a roupa que ele usa constantemente e, no outro lado do armário, ele deixa a roupa que lavou e ele põe para secar. O público que vai utilizar esse armário, ele é um público que não tem muito tempo para ficar passando roupa. Ele não tem dinheiro para contratar uma pessoa para ficar passando roupa. Ela coloca a roupa nos compartimentos, na parte inferior calça, na parte intermediária dessas ritmas, e na parte superior ela coloca camisas. A maior dúvida é, como que vai secar essa roupa? Como que vai secar uma roupa dentro de um armário? Através de aquecedores, que aquece o ar e manda o ar para a roupa e aí ele acaba retirando a umidade da roupa. Então, a cada 10 minutos ele fica ligado, 5, 6 minutos desligado. E aí ele fica com o ar reciculando dentro desse recipiente. Se ele colocar uma essência na parte inferior desse armário, ele deixa a roupa perfumada. O tempo de secagem dessa roupa depende muito da carga que você coloca. Por exemplo, uma máquina lavada de 8 quilos de roupa, você lavou a roupa, tirou dessa máquina, colocou no armário. Nossos testes levam em torno de uma hora, aproximadamente, para secar esses 8 quilos de roupa. A altura dele é a altura do pé direito de um apartamento, 2,70 metros, e a largura 1,5 metros. Porque a mudança está no conteúdo do armário, não nas partes externas do armário. Não tem diferença nenhuma de um armário comum para esse armário. O protótipo custou R$ 2.500, porém, se for fazer em níveis industriais, pode abaixar até 60% desse valor. Esse armário na minha casa seria um sucesso. Minha mãe amaria, porque ela queria parar de passar roupa e deixar tudo pronto no armário e tirar tudo pronto. Minha mãe amaria, porque ela queria parar de passar roupa e deixar tudo pronto.